Vai fumando, relaxando enquanto eu vou botando Vai fumando relaxando enquanto eu vou botando Entra Ana e sai ano, eu continuo com merda aravinha Meu piru é titular na porra dessa bucetinha Vó tempão que eu te como, vó tempão que nas foge Vou dar o papo reto, vou jogar no bigode Vamo lá pro cartório, papo de sujeito homem Vou passar tua pepequinha pra porra do meu nome Vou passar tua pepequinha pra porra do meu nome Vai fumando relaxando enquanto eu vou botando Vai fumando relaxando enquanto eu vou botando Vai fumando relaxando enquanto eu vou botando Entra Ana e sai ano, eu continuo com merda aravinha Entra Ana e sai ano, eu continuo com merda aravinha Meu piru é titular na porra dessa bucetinha Meu piru é titular na porra dessa bucetinha Vó tempão que eu te como, vó tempão que nas foge Vou dar o papo reto, vou jogar no bigode Vamo lá pro cartório, papo de sujeito homem Vou passar tua pepequinha pra porra do meu nome Vou passar tua pepequinha pra porra do meu nome Vou passar tua pepequinha pra porra do meu nome Vou passar tua pepequinha pra porra do meu nome